Tá preparado pra aproveitar muito hoje? Tô preparado Hoje a gente vai atrás da luvinha pro Bezerra Aí clã, tá aqui, entramos na conta do Bezerra Ele depositou 700 dólares, foi isso? Não, 600 O Bezerra depositou 600 dólares, ó Tudo com o cupom Saulo, é claro Padrão, 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 padrão Como ele usou o cupom Saulo Que dá 40% de bônus É, 600 virou 840 E agora eu vou completar o depósito dele Eu vou depositar mais ou menos 120 dólares pra ele É, que vai dar mais 168 É, mais ou menos 120 dólares Pra concluir os mil dólares que iremos abrir A gente vai gastar esses mil dólares Quantas caixas de faca pelo menos, Bezerra? Tá na sua mão, de verdade Eita, pega Bezerra tá confiando, clã Cupom Saulo, mais 100 dólares aqui na conta do Bezerra E bora, clã Ah, tem uma Gucci Gamma Doppler também, Bezerra? Só pra não falar que nós não tentou Nossa, tá bugado É... Acho que o cara acabou com a sorte da caixa Dezoito dólar virou 1 65, você quer qual caixa de bônus, Bezerra? Ah, pode ser do Cold aí Do Cold? Bora Dá ali Tá muito alto o volume, clã? Loco, tá no... Tá baixinho Hum, do lado da Fire Serpent Tá, 7 dólares Ainda tem 12 ali pra gente tentar alguma coisa Vamos abrir um Operation Dust 2 no modo rápido Peiba Hum, tá Ó, Bezerra, então vamos fazer o seguinte Vamos guardar 800 dólares pra gente abrir 4 caixas de faca Vai ser doideira Você prefere 4 em uma paulada, pum Ou 1, 1, 1, 1, 1 Você que sabe aí, foi aí Demorou Tem conteúdo É, conteúdo Então vamos abrir aqui, ó Como quem não quer nada Pra gastar esses 170 dólares que a gente tem 3 caixinhas sal Tá, né? Segura Vamos ver o que vai vir Uma USP que o Conformed Que o Conformed não, não é o NOR 25 dólar Bezerra, você confia? Eu confio 25 dólar no contrato vai virar 92 58, fala dele Fala do contrato E essa Eagle é bonita, viu? Você quer ela pra você? Já tem a outra lá Qual que você tem? A Priest Ring, né? É, isso Então, ó Você tá querendo uma luva, né? 20 e pouco Virou uma Eagle De 53 53, Bezerra No meu mundo Vira uma luva De 82 De 82 De 3 Que isso? Nossa, olha o Bezerra De 300 Bezerra Vira? Ah, não sei Se você for Mano, se isso aqui vira O chat acredita? Se o chat acredita, eu acredito Opa, tem que empurrar Mano, eu confio Vai Vamos ver por quanto que a gente perdeu Tá bugado o som porque minha internet tá zoada, velho Temos 19 aqui ainda pra gastar Pra chegar nos 900 Vamos numa caixa sal no modo rápido Pouba 17 Bezerra 17 vira aquela luvinha que eu tava te falando lá, velho É de 100 e pouco É Ai, velho Nem se fosse 50% ia Nossa 17% ia, velho Vai, temos 100 Doll aqui ainda Pra gastar aqui, ó 100 Doll na caixa sal Vamos sim custar o lítio aqui Só como quem não quer nada Já foi Já foi Vai Ferra, rapaziada Ferra Nada de bom É, Bezerra A gente tá gastando o azar, Bezerra Pra na hora que chegar a caixa de faca É Entendeu? A gente tá na estratégia, Bezerra A galera tá falando hippie aí É estratégia Que eles não entendem Nossa, a caixa sal agora foi cruel Tá bom Paramos Agora vamos pra faca, Bezerra Bora Perdemos os 100 Dollares que a gente tinha depositado lá Foi de base Primeira caixa de faca, Bezerra Na sua contagem Vai, conta de 5, 4 Vai 5 4 3 2 1 Primeira já foi, Bezerra Bora Bezerra Bezerra do céu Velho Carambit Carambit é top Bezerra, essa foi só a primeira das facas, Bezerra A primeira A primeira Puta que pariu, Bezerra Vai na sua contagem de novo, Bezerra Vamos pra segunda Vamos pra segunda Se eu não... Primeiro Eu tô confiante da Saulinho Oi? 17 17 aí viram alguma coisa boa Eita, verdade Seu tio, obrigado pelo sub, lindão Uma caixa sal com 17 Godical Pra tirar o azar Bezerra entendeu como que funciona, velho Ele quer, ele quer ripar aqui antes Pra depois ir lá e abrir como Aí, ó É, Godical, Bezerra É isso É isso, bora Agora, peraí Peraí Que a gente vai fazer um negócio aqui também Gastar isso aqui também, ó Vai dar merda, é claro Merda, maravilha Mais uma merda Merda Ótimo A gente quer merda, velho Mais uma merda Maravilha É isso que a gente queria Gastamos todo o azar do mundo, Bezerra Agora É isso Na sua contagem, vai Na sua contagem 5 4 3 2 1 Botei 4 Nossa, se vê é mais uma faca absurda, velho Cê é louco Tá, 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 tá Eu acho que ela vale Ah, 130 130 Ok Agora é a minha contagem, Bezerra 5 4 3 3 1 Foi Ai meu Deus do céu Passou uma butterfly marble fade ali, velho Ai meu Deus do céu Ai passou pra boa Quase Mais uma de 130 Vai na sua contagem agora, Bezerra 5 4 3 2 1 Foi Cê é louco, irmão Tá, uma flip bright water Bezerra Bezerra Bezerra, no total Uma luva Vamos Vamos Pega duas facas daí Vamos tentar uma luva Ai meu Deus do céu Qual luva, Bezerra? Ó A gente A flip tem 44% A Bowie tem 36% E a Ursus tem 34% Qual é que você quer colocar, Bezerra? Vai na Boa 36% Boa Vamos Chat Digita fé Digita fé nesse chat, vai Digita fé 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 no chat Fé no chat, vai Fé Sua contagem, vai Vai, Bezerra Sua contagem 5 4 3 3 2 1 Não quero nem ver Puta que pariu, Bezerra É isso É isso É isso É isso É isso É isso Caralho, Bezerra Velho, hoje cê tá com o Furevs virado pra luz, irmão Cê tá, Bezerra Que isso Cê ganhou um kit verde Uma carambite gama Doppler E uma luva emeralde web Cê é louco Cê é louco Cê é louco, irmão Agora é só esperar chegar essas skins E essas duas facas aqui, vamos fazer o que com elas, Bezerra? Não sei, tá nas suas mãos isso daí Tá faltando o que no seu inventário, Bezerra? Tu joga CS ou só coleciona skin mesmo? Eu jogo, tento jogar profissionalmente God Aí, ó God Bezerra Vamos abrir mais uma caixinha de faca, Bezerra? Só de zoas Confio, confio Vamos, então Mano, você já tá no profit assim, absurdo, velho A faquinha que vier é isso Mas antes, vamos gastar esses 92 doll Aqui, ó Vamos gastar o azar aqui na caixa saula, é claro Ericinus Ericinus, obrigado pelo sub, lindo Bora É, deu merda na caixa saula Mano, eu acho que eles nerfaram a minha caixa, velho Minha caixa só tá vindo bosta 31 dólares no contrato Minha skin de 21 21 nós joga pra uma Tipo um upgrade que é lógico que vai dar errado, tá ligado? É lógico que vai dar errado isso aqui Mas vai que, né? Ok, sacrificamos então, Bezerra Sacrificamos Nossa, olha isso aqui, Bezerra Nossa, velho Se a gente tivesse colocado 9% teria dado bom 9% teria dado bom, velho A gente colocou 5% E agora vamos pra caixa de faca Vamos pra caixa de faca Fé Foi Ah, que merda Quase que ela parou Ah, bom, tá aqui 100... Ó, a luva chegou a carambite ainda não A luva já chegou, vamos aceitar ela Boa Mano, na Steam eu acho que vale mais do que isso, viu? Bezerra, você quer tentar um aprimoramento doido da cabeça? Bora, bora Tem que estar um skinzinho assim, né? Eu vi que você tava querendo uma... É que se der bom, deu dar God pra caralho, né? Isso que eu tava lá Ó, tem uma de 144 dólares aqui Que pode vir Blue Jam, né? É, bom Você acha que dá God? 5%? Eu acho que dá Fé, então Perdemos, Bezerra Perdemos Valeu, valeu Não, valeu nada Tinha que ter dado bom, pô Galera, o Bezerra Colocou 600 dólares E saiu com... Ih, a carambite não tá mais disponível A Gamadoffle Ai, pegamos o kit, velho E a carambite... Mas tem um autotrônico aqui Essa luva fica bonita com a Tiger Tooth? Será ou... Hum, não sei Ou você espera Deixa aqui quietinho aqui, tá ligado? Deixa aqui quietinho Você fica tentando solicitar, saca? Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou fazer isso Acho que é melhor É a melhor opção também Com certeza essa carambite vai vir em Factory News Todas que tem aqui no site, inclusive, são Factory News Vamos ver quanto que a gente conseguiu tirar da sua conta no valor de Steam, Bezerra Seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais Seis oito quatro quatro reais em dólar A gente tirou mil trezentos e cinquenta e sete dólares da sua conta hoje, Bezerra Só falta retirar a carambite mesmo É Daqui a pouco, quando alguém depositar, já vai dar pra retirar de boa Então, mano, você depositou seiscentos Seiscentos virou mil trezentos e cinquenta e sete Foi Gode Tá feliz, Bezerra? Tô, demais Então é isso, irmão Parabéns pelo Profit Fala pra galera aí Qual que é o cupom que tem que usar? Cupom SALDA aí É isso, é isso Você vai participar do sorteio da... Pra quem usa o meu cupom? Que é o da Baioneta Autotrônica? Já eu tô participando dele, já Gode, Gode É isso Valeu Então é isso, Bezerra Um abraço, irmão Parabéns, viu? Abraço, Salão Aí, clã Caralho Que profitaço Aqui na conta do Bezerra Vamos tentar tirar de novo Não tá dando Ele optou por deixar essa skin aqui O que eu faria também E mais tarde ele vai tirar essa faca Manos Cê tá doido Adriano, coloca o replay aí Da hora que parou na talon Bezerra do céu Hein? É Natal ou Marble Fade, mano E meus lindos, lembrando aí Sempre que você for depositar no CSGO.net Deposite utilizando o cupom SALDA Tchau, tchau!